Quando veio, mostrou-me as mãos vazias, as mãos como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-me que lhe levasse o medo, eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais. E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado, de barco contra o cais. E uma asa voa cada beijo teu, esta noite sou dona do céu, e eu não sei quem te perdeu. Abraçou-me, como se abraça o tempo, a vida num momento, em gestos nunca iguais. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado nos umbrais. E partiu, sem me dizer o nome, levando-me o perfume de tantas noites mais. E uma asa voa cada beijo teu, esta noite sou dona do céu. E uma asa voa cada beijo teu, esta noite sou dona do céu. E eu não sei quem te perdeu. E eu não sei quem te perdeu. E eu não sei quem te parte, a gente não sei quem te perdeu. Obrigado.